Graciele se afasta de Vanessa. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Graciele diz que se relaciona muito bem com os filhos de Zezé, inclusive com Vanessa, né? O Igor acabou de abrir um processo contra ele. Camila não quer nem saber dela perto. E ela diz que é muita amiga, que é parceira de Vanessa. Só que quando ela começou a torcer por Vanessa, Zilu deu logo um chega pra lá e disse, você não está torcendo nada por ela, você quer que ela se lê lá dentro. Aí, quando ela foi expulsa, estavam na fazenda, começaram a criticar porque ela começou a dançar, dançar, dançar o tempo todo. E aí disseram que ela estava dançando de alegria, de felicidade, por Vanessa ter sido expulsa. Expulsa, enquanto os outros estavam tristes e preocupados com a situação de Vanessa. Zezé na fazenda estava, na fazenda ficou, foi pro show dele no Rio, depois veio pra São Paulo, se encontrou com o Vanessa. e Graciela disse, é, a gente vai fazer uma passagem muito rápida em São Paulo e já vai de novo sair, não vamos ficar aqui. Como quem disse, quem quiser que tome conta dela, que o pai está com compromissos, está muito ocupado. Pois é. E aí? Quem é que aguenta a barra? Zilu, mãe, é mãe, né? Deixe aí o comentário de vocês. E aí? E aí? O que é isso?